Olá, meus amores, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa jogada. Não sei o horário em que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Desejo e espero que vocês estejam todos bem. Graças a Deus que estamos todos bem. Mais um vídeo juntamente com vocês. Um passo a passo fazendo uma Kokedama de Broméia. Gente, vem comigo, vou mostrar para vocês o que eu vou usar para fazer essa Kokedama. Vamos lá, esse aqui é um pratinho que eu vou usar para agoiar na mesa, para não cair sujinho na mesa. Aqui, estamos com o extrato para fazer a bolinha Kokedama. Olha, gente. Aqui está a minha Broméia. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. É linda. Olha como está ela aqui toda rosadinha, linda e maravilhosa nesse vasinho lindo. Olha aí, gente. Agora, aqui está, né, o espadamo, né, o músculo, né, o músculo, né, o músculo, né, o músculo, né, o músculo. Tanto faz, os dois nomes são iguais, ó. Eu vou usar para rodar a bolinha de substrato, né. Aqui está esse pratinho que eu vou colocar o músculo, né, ali, o músculo para colocar, tem que deixar ele um pouco, é, bem molhadinho. Tem que desastar ele, né, para a gente trabalhar. Aqui está o músculo, né, o músculo, né, o músculo, né, aqui está a minha linha, gente, para me enrolar, para ficar com um formato bonito, né, e também para dar uma beleza na bola de músculo. Então, gente, a bola de músculo significa, no Japão, né, que esse aqui é uma, é, é um cultivo do Japão, né. Então, é, bola, é, é, kokedama se utiliza bola de músculo, né. Então, é isso que significa kokedama lá no, no Japão. Então, aqui a gente passa, é muito lindo, é, lá no Japão eles usam muito, porque lá tem pouco espaço, então, é uma prancha que fica pendurada, né, fica suspensa. Então, eles usam muito esse tipo de cultivo do Japão, kokedama. Essa kokedama, ela pode ser suculenta, ela pode ser de qualquer tipo de plantas. Ela vai em tudo, fica linda, gente, é muito bonito, essas kokedama. Então, vamos lá, vou abaixar aqui para começar a montar essa kokedama juntamente com ela. Então, vamos lá, vamos primeiro usar a pratinha aqui, né, para que não caia sujeira na mesa. Aqui, aqui, está o substrato, né, que eu vou usar para colocar, deixa eu colocar a música aqui, né, dentro já para com vocês aqui, ó, abrir o pacotinho. Aqui, eu vou colocar ele aqui, vou colocar a água nele para começar já, às vezes, voltar, né, para que tenha a molinha, para nós trabalharmos. Olha, gente, olha, é o burro seco, está vendo? Olha. Vou colocar a água aqui, ó. Vou abrir aqui, gente, porque precisa pôr bastante água, né, um pouco, então, para ficar tremendo aqui, eu vou ficar muito tempo aqui. Então, é assim que é pílico, ó, tem que pôr bastante, né, água, esclatário mesmo, ó, está aqui, desacrando. Já, já, desacrando, né, olha como ele fica, ó, pode ser bastante água. Vou deixar aqui do ladinho, né, e agora, vamos começar aqui, ó. Gente, eu estou aqui com a bromélia, né, e espero, né, que ela saia inteira, porque como ela está no substrato, ela está muito bem, linda, maravilhosa. Se eu conseguir tirar o pão dela inteira, fica bem mais fácil para mim trabalhar, então, vou tentar tirar ele inteira, tá bom? Vamos ver. Mas, eu não vou conseguir, porque eu esqueci de molhar. Tem que molhar bem, bem mesmo, para que ela saia inteira, entendeu? Olha, infelizmente, não saiu, tá vendo? Então, eu vou ter que trabalhar totalmente com ele. Então, gente, vamos começar. Aqui, ó, eu vou colocar substrato, vou dar uma molhada de substrato também aqui, porque ele precisa ser bem cúmido, né, para fazer as bolinhas de, as bolinhas ficarem firme aqui. Senão, ele não, não gruta, porque, e agora, aqui, eu vou fazer uma bolinha, né, ó. Tem que juntar aqui, ó, para fazer uma bolinha, ó. Por isso que coloquei aqui, esse, esse pratinho, para não rair, para fazer uma bolinha, né. E uma bolinha de substrato. Vou fazer uma bolinha bem grandinha, para ela, porque ela está bem grande. Gente, eu vou pegar um pouco dessa aqui, que ela estava nela, nela já, porque parece que ele está mais, mais grudentinho, entendeu? E como ela estava bem aqui, está linda, não vai dar cobre. Um substrato, tá linda. Vamos ver se cola melhor aqui. Ah, melhorou, gente, aí. Tem que ser um substrato bem... Coladinho, pode ser um substrato muito solto. E o que eu trouxe aqui, é um substrato bem solto, né, que é um substrato lento. Então, está bem areado, então, a gente está fazendo a bolinha. Agora, ó. A gente vinha fazer a bolinha. Está vendo? Olha o formato, que já está dando um formato lindo, de bolinha, olha aí. É muito gostoso fazer esse trabalho, gente. É muito gratificante. E depois, elas cortam, elas ficam lindas. A gente pendura, elas ficam maravilhosamente lindas. Vamos trabalhar. O trabalho meio devagar, tem que ir forçando, né, montando. A gente moldando aqui, ó, uma bolinha, ó. Colocada aqui embaixo, para ver se eu consigo juntar aqui melhor. Pegar uma pontinha. Essa aqui, ela estava aqui, ela acabou botando muito, né, ó. Ela está linda, está precisando muito de tudo, sabe? Então, eu vou botar o mesmo aqui. Eu vou botar o mesmo aqui. E agora, eu vou botar o mesmo aqui. Eu vou botar o mesmo aqui. aqui, que gruta melhor. Vamos fazer mais um barrinho, né, para que ela fita. Vamos modelar mais ou menos aqui, o que mais modela é o espalho, não é, aqui é um músculo, esse aqui está um modelo mais firme, né, que a gente vai agora por ele aqui, aí um modelo mais firme do que ele. Agora a gente confirmar sua bola, né. Agora eu já vou pôr o espalho aqui, e ele vai segurar as perninhas que tem aqui. Tirar aqui, olha, olha, a gente pode estar tratado já, espremer, e vou fechando, olha. É bem complicadinho para fazer, mas tem que ter bastante. Veja que as coisas que é fácil de fazer. Espremer eles, já parecia um pouco secadinho, ó. Está vendo? Agora, gente, eu já vou colocar a linha aqui, ó, pra segurar melhor. Colocar a linha, pegar aqui do lado, deixar a pontinha pra me amarrar aqui, e já vou rodando, tá querendo cair, tá ficando aqui, vamos lá, que você tá cuidadinha aí, espera aí. Aí eu vou passando a linha, ó, que é meio complicadinha, mas depois que a gente passa a linha, ele já vai segurando melhor, ó, vamos rodando. Gente, é, tem bastante tipo de linha de pavor, tem, tem o que é invisível, que é a linha de, a linha daquela linha de pescar, né, tem carbante, tem sisal, tem um monte de tipo de linha que vocês podem pôr nela, modelar, ficar linda, só, só, e eu gosto dessa, por quê? Eu já tenho diferença dela, e eu fiz aqui, e o que aconteceu? Elas não é, apodrecem, entendeu? Elas, tiram, às vezes só a cor, eu fiz uma cor rosa aqui, tiradinha, ela acabou ficando quase branca, mas eu fiz uma aqui que era vermelha, e ela ficou muito bonita. Não saiu até agora a cor, e tá muito linda. Então, eu gosto dela, essa aqui é a linha de fazer crochê, a princesinha, entendeu? Aí ela é uma linha muito boa. Vou segurar aqui, gente, primeiro, né, tudo certinho, formar uma bolinha, depois eu rolo a linha certinho, né, ficar bem bonita. E a gente vai fazer tudo assim, ó, ó, tudo na mão, senão a gente não consegue. Agora vou modernar, é só modernar, ó, vamos modernar. Agora eu vou fazer uma bolinha bem linda aqui, ó, de músculo, com uma linha Bromé, né? Você pode rodar do jeito que você quiser. Vou pegar mais uma boquinha aqui, que vai ficar entre o fundo. Vou pegar mais uma boquinha aqui, que vai ficar entre o fundo. e coalhando, ok. Mas agora, vamos embelezar ela. Vamos, vamos, vamos. Beleza? Aí temos que parar, vai ficar deitada mesmo. Agora eu vou fazer uma bolinha de bocum, aqui em cima, modelando, vamos empurrando um pouquinho, ó, levando, levando aqui, ó, é linha, linha, faz linha, caiu, vai ficar no sol que fica até mais fácil para mim, ó, vamos lá, até mais fácil para mim. Olha gente, eu vou fazer um pouquinho já, ó. Olha gente, vem aqui, ó. Cheia de linha Aí conforme ele vai colocando as linhas Vai virando um tomatinho De uma coquedela, né? Bola De músculo Olha, gente Que coisa linda Quando aqui bota, bem bota o pescocinho na planta Vai ficar bem bonitinho Não pode apertar muito porque ela tem que frotar mais Mas ela troca assim Fica linda A linha tá ficando meio escura, gente Porque tava molhando o músculo, né? Então ela não tá branquinha Ela não vai ficar branquinha Essa aqui vai acabar ficando uma cor diferente É uma cor verde por causa do músculo tá soltando um verde dele aqui Mas é assim, gente, se faz É lindo demais, gente E é muito bonito Você pintura ele assim, ó Fica maravilhoso Um apertadinho Tá querendo sair aqui Pra ela voltar de novo E ao contrário Porque ela tá ficando aqui Que ela fica larga Quando vocês veem que um lado não tá dando certo Vira, pronto Vai enrolando Enrolando, enrolando, enrolando Até vocês acharem que tá bom, né? Enrolando Eu gosto de ficar bem enrolada mesmo, sabe? Enrolando Olha, gente Virou uma bolinha, ó A gente pôr bem feitinha Porque como ela fica pendurada, né? Aí ela fica uma tesão embaixo também Aqui embaixo ainda tá meio, ó Tem 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 E vou atar E aí Vai rodando Lateral Esquece de baixo Não pode esquecer Vou mostrar pra vocês Que vai ficar Todinha coberta Essa tacar Senão daqui a pouco Começar a desenrolar Isso é o contrário Já Vou tacar Vou deixar lá Aí, gente Ficou assim Pra mim já tá bom, né? O tampozinho Agora eu vou Cortar aqui, ó A unha Esqueci de fazer tesoura Ainda bem que tinha uma faca aqui Aí, gente, ó Aí, gente, ó Empiei aqui Dentro do Do buraquinho aqui embaixo, ó Tá vendo? E assim, ó Ele tá pronto, ó Ficou pronta nos coquetelas, gente Olha que linda Tá vendo? Agora Eu tenho esse Terninho aqui Que vocês estão vendo? Olha, eu vou clicar aqui De pendurar De pendurar A gente pode fazer De pendurar Ou pode também fazer De Se não tem alguma coisa De um piso Porque aqui Não dobra o comprimento Que eu quero, ó Tá vendo? Se eu quiser Por ela mais longa Aqui tem que dobrar Porque senão Ela volta pra cima Ficou assim A nossa Ocredama, gente Olha isso Vou levar aqui Vai mostrar melhor Para vocês Deixa eu olhar aqui A gente vai mostrar melhor Pra vocês Olha, gente Olha Que coisa mais linda Olha isso Olha aqui Olha A linha dobrada Aqui A alzinha Vou pegar Aqui A linha Porque É uma De bromelha Olha que bromelha Mais linda, gente Olha como é Essa linha Agora, gente Eu quero mostrar Pra vocês Como dá certo Isso aqui Dá muito certo Olha Vou deixar aqui Olha Eu quero mostrar pra vocês Vocês lembram Aquela Que eu fiz De suculenta, gente Olha Vocês não acreditam Olha, gente Como ela está linda Olha o que ela deu Pra mim Gente Imagina Como ela se deu Nessa Coquedão Olha Olha A folha Dessa suculenta Toda peludinha Branquiçada E olha Esse Flor linda Olha, gente Até inspirei aqui Olha Gente Olha Isso Olha Essa Aste flor Olha A florzinha Gente Olha Então A gente Dá certo Pode fazer Sem medo Essa aqui Que eu falei Pra vocês Que Descoloriu Era três cores Era na cor Branco Rosa clara E essa rosa Prima Era descolorido Mas também A gente Faz um ano Que ela está aqui Olha A gente Está perfeita Gente Olha Eu penduro ela Assim Ela fica linda Não E agora Gente Eu vou mostrar Pra vocês Mais uma Vocês veem Que ela vai Em todo O tipo De planta Olha Essa aqui Gente Que eu fiz Também É um Ó Liro Da paz Olha a florzinha Gente As duas Estão floridas Gente Olha Eu sou assim Eu gosto De fazer as coisas Mostrar E depois Mostrar pra vocês Né Como está Olha isso Gente Essa linha Por isso que eu falei Pra vocês Que essa linha É ótima A linha Trans É Trans Trans Olha Porque ela Linha Porque ela Não escorou Nem Feito nada Gente Olha isso Olha A florzinha Gente Vou virar Pra vocês verem Olha dentro Que lindeza Assim Olha o tamanho Que está Então gente Pode fazer Pendurar Ela Nas suas Nas suas Tem pessoa Que faz Aquelas Varandas Né Que ele Tava Se tinha uma amiga Que ela fez Uma cortina De garrafa pet De Suculenta Gente Vocês podem fazer Isso aqui Cortina Também Que todos Tipos de plantas Eu tenho Minha experiência Porque eu sei Então vou mostrar Pra vocês As minhas Três lindezas Juntas Olha gente Essa lindeza Essa Que tem um ano Essa Que tem Uns oito meses E essa Aqui Da Domene Eu fiz Hoje Olha Que lindeza Gente Estão aqui Todas as lindas Então gente Espero que Vocês gostaram Quem não for inscrito Inscreva Ative o sininho Para que todos os conteúdos Que eu postar Chega até vocês Dá um like Um like Muito importante Para o nosso Canal Para que eu tudo Vê que vocês Estão mostrando Né O nosso conteúdo E também Ajuda a nós Compartilhe Comente Comentário Totalmente De vocês Se vocês quiserem Mais uma Complicação Sobre o passo a passo Se vocês Entenderam Alguma coisa Quiser perguntar Quiseram mais Que eu estou ali Para Responder vocês E ajudar Todos vocês Porque nós Unidos Nós chegamos Deus primeiramente Nossa vida E nós juntos E Nós conseguimos Tudo Então é isso Que Deus abençoe A todos Deus Primeiramente Nossa vida A paz Saúde O restante A gente consegue Então é isso Meus amores Deus abençoe Fica com Deus Um abraço E um beijo No coração Gratidão A todos E Tchau Tchau